Oi amores, tudo bem com vocês? Está chegando a próxima aula da Comunidade Ateliê Expert e essa aula é uma sugestão para profissionais da saúde que além de transparência, merecem sofisticação, bom gosto e uma peça como essa daqui Nessa aula eu te ensino todos os detalhes para a confecção dessa peça E além de aprender todas as técnicas, eu vou te ensinar que o zíper tendente mais não morde e que o viés é o nosso amigo E não precisa se preocupar porque você vai dominar todas as técnicas e também se tornar uma expert Além de aprender esta peça nessa aula, você tem a possibilidade de fazer coleções porque eu já pensei em todas as peças para você Agora dá uma olhadinha nos detalhes que essa peça tem Então venha para a comunidade mais completa de costura criativa do Brasil Onde você aprende na prática sem perder tempo Aulas de empreendedorismo, marketing, precificação, fotografia e tudo o que você precisa num único lugar Vem que eu estou te esperando Vem que eu estou te esperando Vem que eu estou te vendo Vem que eu estou te esperando Obrigado.